Salve, salve, nação atleticana! Começando mais um vídeo aqui no canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje é Mercado da Bola. Vídeo de Mercado da Bola pra vocês. Tem lateral esquerda do Uruguai na mira do Atlético. É isso aí. Pessoal, se trata do nome de Lucas Hernandes. Lucas Hernandes, lateral esquerda aí, de 26 anos, né? De acordo com a Gazeta, informação aí do Marcelos Madureira, né? Da Gazeta do Povo aí, Gazeta Esportiva. Dão conta de que o Atlético tem conversas avançadas com o lateral esquerdo do Penharol. O lateral esquerdo do Penharol, que é o Lucas Hernandes, conforme eu disse, é um lateral esquerdo muito ofensivo, né? Boa chegada ao ataque, bom chute de fora da área. Inclusive, aí na sua passagem de destaque para o Penharol aí, ele tem seis gols, três assistências aproximadamente, de acordo com a fonte que eu olhei ali no Wikipédia. Então, o Atlético não está parado. O Fabio Santos está muito mal, né? Precisa de um lateral urgente para ser titular, né? Para brigar com ele ali, porque ele está muito acomodado. E o Lucas Hernandes aí é uma excelente opção no mercado sul-americano. O Uruguai ainda tem 26 anos apenas, pode ser valorizado, pode ser vendido daqui a uns anos, se for bem, né? Já que o Sete Câmara gosta de vender um reforço que a gente traz aí, né? Ele valoriza um pouco e já vende, né? Eu vejo que não é bem assim, tem que deixar o jogador evoluir, tem que deixar o jogador aí mais tempo, mas esse lateral esquerdo aí, se chegar mesmo, é um jogador que já vem para jogar. Não precisa pegar aquela cancha, né? Igual o Guga, igual o Emerson, né? Que veio da base. O lateral já foi campeão uruguaia duas vezes pelo Penharol, né? Já foi campeão da Superliga, da Supercopa Uruguaia. Então, o lateral chega pronto, se chegar, chega pronto. Seu valor aí, de acordo com o Transfer Market, é de 1 milhão de euros, aproximadamente 4 milhões de reais, né? E de acordo com a reportagem, vou estar deixando o link aqui na descrição, já tem conversas avançadas e o jogador deveria chegar nessa pausa aí para a Copa América. Então, vamos aguardar se a notícia é verídica, se realmente pode chegar ao Atlético, porque ultimamente o Atlético sonda, outro time contrata. O Atlético mira, outro time acerta. Então, infelizmente, essa é a situação do Atlético, né? Está trabalhando aí o Rui Costa em sigilo, né? Com alguns nomes aí. Isso é importante, né? Rui Costa não está parado nos bastidores. Está atrás aí desse lateral esquerdo. Tem conversado aí com o estático do Roger Guedes. Tem conversado também com alguns volantes. Lucas Mineiro. Teve também o Gregor e agora vai tentar o Ramírez. Resolvo trazer informações para vocês aqui em outro vídeo, quando eu tiver uma fonte mais confiável, né? Como a de hoje. Então, é isso aí. Gostaria da sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante a sua participação aqui comigo. Escreve aqui embaixo o que você acha aí do jogador. Vou estar passando alguns vídeos dele, que é importante também para você conhecer um pouco mais sobre esse lateral esquerdo aí, que está na mira do Atlético. Então, não se esqueça de deixar o like no vídeo. e se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que qualquer conteúdo aqui do canal você fica sabendo em primeira mão. Um abraço!